Música Subsídio Linha Frente para a Zona Lista Serra, Seguro-Oriba, Secretaria do Fundo do Covid-19, Ruti Rala Pagamento Ministro do Assunto, Parlamentares na Comunicação Social, Francisco Jerónimo Hateten, Subsídio da Zona Lista Linha Frente Serra, E o processo de encaminho da Secretaria do Fundo do Covid-19, E o aprovação do ICUS no local do pagamento. Mas o governante declara a data do Luz, E o processo de reclamar da Secretaria do Fundo do Covid-19, E o decisão do pagamento. O Presidente da República promulgou a lei no 31 de dezembro. Coincide-lou, o nosso trabalho com a Ramadha, E o processo de encaminho da Secretaria do Covid-19, E o processo de encaminho da República, E o processo de encaminho da Secretaria do Covid-19, E o processo de encaminho da Secretaria do Fundo do Covid-19, E o processo de encaminho da Secretaria do Fundo do Covid-19, E a aprovação do ICUS, E agora, em dezembro, o presidente da República, Francisco Guterres Lolo, promulga o decreto-lei que cria subsídios para os profissionais que serem atividades jornalísticas que ratou o governo para fornecer notícias quando o vírus SARS-CoV-2 durante o estado de emergência. Os profissionais de comunicação social e o papel importante devem ser atividades jornalísticas durante o estado de emergência contribuir ativamente para a divulgação, informação credível não necessária para a prevenção no combate à pandemia e ao território nacional. Também, pela recompensa, subsídio, né, fobado jornalista, Sira, reba reconhecimento risco, né, profissionais, órgão de comunicação social, a soro durante o relato de atividades jornalísticas e a pandemia de covid-19, né, laran. Subsídio, né, se fobado jornalista, Sira, né, desenvolve atividades jornalísticas, o sala de instituição, centro integral de gestão crise, ou Sirenebe, governo russo, ba, produção notícia, durante o período entre loran ida, fulano abril, to loran tolonur e sin ida, fulano dezembro, tine, ringrua, ronulo sin ida, subsídio, seisura, loran, trabalho efetivo. Jornalista Sirene, seisimo, osan, hovalor, dólar lima, ba, cada loran, efetivo, trabalho nen, antes, né, governo, halona pagamento, subsídio, linha frente, Sira, Hanessan, Saudi, PNTL, FFDTL, Agustin da Costa, Ferdi Soares, Ziamen. Sirene, 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 Sirene.